O que acontece é o seguinte, a intensidade, quando você fala academicamente, a intensidade é o quanto de peso você coloca no exercício, só que a intensidade para a gente desse mundo é o quanto pesado a gente treina, então eu posso fazer um treino intenso com menos peso, que é eu buscando até a falha, de qualquer forma, eu lembro até uma vez eu fiz um vídeo falando sobre isso de intensidade, aí veio um cara lá e fez um vídeo, tipo, sabe, colocou umas, tipo uns memes do Chapolin, ai que burro, que não sei o que, que eu falei que a intensidade do treino, você poderia treinar pesado com pouco peso, eu quis dizer, você busca a falha, faz o movimento mais lento, etc, e o cara me ridicularizou, ele esperava que eu fosse responder para poder inflacionar o nome dele, né, coitado, faz 10 anos que eu estou nisso, eu já estou cabejado, até hoje ele deve estar tentando buscar alguma coisa e eu estou aqui tranquilo, o que mais tem, né, infelizmente, mas tudo bem, está tudo certo, faz parte do jogo, né, de qualquer forma, então você tem lá volume, séries, etc, você tem intensidade, que é a quantidade de peso, né, isso academicamente falando, você tem a frequência de treino, foi correspondido, para mim a intensidade é carga, é, academicamente falando, né, mas de novo, posso fazer um treino muito intenso, difícil, com pouco peso, com menos peso pelo menos, você tem a frequência, que é lá, ah, vou fazer um treino ABCD, ABCDE, vou treinar peito duas vezes na semana, etc, e você tem a densidade do treino, que é, por exemplo, o tempo de intervalo, se eu vim aqui e falasse, ó, treinei uma hora, isso quer dizer que foi muito ou pouco, depende da densidade do treino, se eu fiz um treino que eu levei uma hora com 30 segundos de descanso entre as séries, e 30 ou 3 minutos entre as séries, eu mudei a densidade, né, um treino ficou menos ou mais denso do que o outro, por exemplo, um treino de um powerlifter, é um treino pouco denso, porque ele faz grandes períodos de descanso para poder recuperar completamente o substrato energético e descer o cacete numa carga cada vez maior, se eu vou colocar um treino de RML, resistência muscular localizada, é um treino que ele é mais denso, então eu coloco mais volume, a intensidade automaticamente cai, e a densidade, ele tem que ter pouquinho tempo de intervalo, que é para eu forçar todas as fibras vermelhas, então isso são modalidades, são sistemas de treino. Então, para que eu expliquei tudo isso? Porque dentro dessas quatro variáveis, eu posso fazer treinos de alta qualidade brincando com essas variáveis, que é como eu gosto de fazer com os meus alunos, então por exemplo, eu passo lá uma semana, vamos colocar assim para ficar mais fácil. É o conceito do New Hill Yoda, o Y3T mais ou menos. Mas basicamente, então por exemplo, eu passo lá um treino de hipertrofia com determinadas características, aí puxo, 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 daqui a pouco eu passo para ele um treino de intensidade mais baixa, volume mais alto, densidade mais alta, por exemplo, um treino de resistência muscular localizada, então ele vai fazer, por exemplo, nessa semana, 4 de 15, então ele vai colocar menos peso, aí isso já dá uma melhorada nas articulações, porque vinha forçando e tal, aí vai mais um pouquinho, um pouquinho, daqui a pouco eu faço o contrário, eu desço o volume e aumento a intensidade, então eu vou lá e passo para um aluno meu, por exemplo, 4 de 3, então ele tem que colocar muita carga, fazer movimento mais explosivo, mais forte, e brincando assim, eu consigo bons resultados, consigo preservar ele e agora o mais importante, mais importante de tudo isso que eu falei, eu deixo para essa pessoa, não o teu caso, mas para essa pessoa é, eu deixo o treino divertido, mas é legal brincar assim, isso, porque tem que ser legal o treino, porque se o treino ele é, se você vai para a academia e acha chato, sai parar de treinar, então às vezes o aluno fala, nossa Leandro, eu fiz o treino de força que você me mandou e eu subi peso, achei legal para caramba, ludicidade, ele falou, puta que legal, fui para a academia é um negócio diferente, é sempre a mesma coisa, porque o exercício, não só de musculação, de qualquer modalidade, ele é repetitivo, ele é monótomo, pega o cara que corre, o cara corre, é o cara que pedala, o cara pedala, é só isso, não tem, é repetição, a repetição leva a perfeição, só que quando você fala de um atleta, ele está comprometido com o negócio, está tudo certo, você vai trabalhar com uma pessoa que não é atleta, enche o saco, então eu tenho que deixar isso de uma maneira que ela ache divertido. E nem todo mundo é viciado nessa merda que nem a gente. A maioria, a grande maioria, e se ferrar na academia. Sabe por que que eu não quis ser personal de sala de musculação? Porque eu achava assim, um saco cara, porque eu vi a pessoa e a pessoa não queria treinar, aí você fala, vai, faz mais uma, não, está bom assim. Cara, para a gente que gosta, você fala, isso é uma ofensa, você parar antes da falha é uma ofensa cara. Você fala, não, não pode fazer isso com o peso, o peso está aí. Você nem vem então, né, fica em casa. Aí eu falei, não quero dar aula em sala de musculação, não gosto. Não, faz sentido, eu sou Tim Yohan. Tim Yohan, mas aí é outro lado da extremidade. É isso aí, é isso aí. Yohan é pau todo dia, se não está bom, usa cocaína, usa potenar, mas vai. Então é isso, eu sempre penso nisso. Um analgésico de cavalo. Eu sempre penso nisso, deixar o treino divertido para o meu aluno. Para ele sair da academia com vontade de querer voltar. Caralho essa parada que você faz aí, tipo, porra, uma semana de 15, por exemplo, outra semana de 6, outra semana de 3, outra semana de 8. Pô, mas o cara tem que fazer no limite isso daí. Sim, tudo no limite, tudo até a falha. Aí sim, aí no caralho. É isso aí. Entendeu? Então tudo eu deixo até a falha. Então assim, ele não precisa de deload um cara desse. Sim. Porque ele está treinando sempre até a falha, mas ele está brincando com as variáveis. Não gosto, ele chega para mim e fala assim, olha, Leandro, eu estou... Sabe algum indicativo sistêmico? Ah, eu estou, não o cara está com um doente, mas eu digo, o cara está lá e está sentindo alguma coisa sistêmica, um cansaço anormal, muita dor articular, muita dor muscular. Você fala, tá, então vamos ficar 3 dias sem treinar. Não precisa fazer o deload da semana inteira. Pode falar para o cara, faz o seguinte, o cara treinou de segunda a sexta. Na outra semana, ele vai treinar quinta, sexta e sábado. Beleza, ele descansa até lá. Eu faço isso com os alunos. O cara dá aquela recuperada e tal e volta bem. Dependendo, pode ser o cara que precisa de uma semana off. Às vezes. Mas no geral, não. Você vê que mesmo um atleta de alto nível, para tirar uma semana off demora muito. Nossa. Não é assim, ai, nossa, treinei 3 meses e vou parar na semana. Igual o pessoal quer. Eu conheço quase ninguém. Só os caras que realmente competem para caralho. Pós-competição. Pós-competição, a gente tem uma semaninha. Mas você vê que não é por causa do treino. É mais por causa do sistema mesmo. É, para o treino é um detoxinho para o corpo. A própria competição, a preparação arregaça o cara. Exatamente. Então, o que eu mais vejo é isso. É cara querendo deload que não treina. É gente fazendo refit sem fazer dieta. Ué. Tem. Os caras preocupados com overtraining e não sabem o que é training. Não é? Sim. Os caras não sabem nem o que é training. Não sabem o que é over, né? Não, não sabem nem o que é training. É, sabem nem treinar, pô. Entendeu? E o cara está lá, não, sabe que eu não estou em overtraining? Mas você não está nem em training ainda. Calma. Não, eu estou flat. Flat. Eu estou murcho. Ou eu estou retido. Cara, você não tem nem shape para estar flat. Você não tem nem músculo para estar flat. Eu falo, na regra da minha consultora eu coloco isso. E o retido? Não, os caras falam, não, eu estou flat super. Eu falo, mano, você não tem nem shape, velho. É o coach incentivador, né? É o dolinho coach. Mas sabe que isso daí é muito... Isso é muito lindo. Coach desmotivacional. Isso é. Isso é muito lindo. E aí E aí